Oi meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai ficar maravilhosa A gente vai se arrumar pra sair com os nossos nalos, gente Isso mesmo, vamos arrasar nessa noite E se vocês querem se arrumar comigo, não se esqueçam de se inscrever no canal De dar um like, acionar o sininho de notificações E de me seguir nas minhas redes sociais, porque eu tô sempre postando algo por lá Então, um beijo e vem comigo! Depois que eu já lavei o cabelo, né gente? Eu vou arrumar esse bu, porque se deixa secar natural, parece a mulher das cavernas Aí primeiro eu preciso passar o protetor térmico Porque senão meu cabelo fica com muito cheiro de queimado, gente Se eu não passo, ele fica com muito cheiro de queimado E eu uso esse daqui da Forever Liss, gente É aquele desmaia cabelo, é muito bom Esse negocinho, o cheiro dele é maravilhoso, vocês vão adorar Se vocês comprarem Gente, e não pode passar muito quem tem um cabelo oleoso, igual o meu Porque ele pesa, então eu passo bem pouquinho só nas pontinhas E um pouquinho assim, só na raiz mesmo Depois que secar bem, gente Mas bem menos, porque senão vai fritar o cabelo na hora que passar a prancha Eu vou desembaraçar uma escova normal Essas escovas são aquelas que vêm de um lavão, sabe gente? Então, uma escova normal e eu só vou desembaraçando Porque vira uma bucha quando a gente seca ele A minha prancha é essa daqui da Taif Gente, ela não esquenta muito também Ela esquenta, sabe? Pra deixar o cabelo liso Eu não gosto daquelas pranchas que esquenta muito Senão destrói meu cabelo, porque ele é muito fininho Eu gosto dessa daqui, ela é... Eu gosto dela, gente Ela sempre me ajuda, né? Porque quando eu dou cabelo bu, ela que deixa ele lisinho Então eu gosto dela, gente Ela não esquenta muito, mas esquenta no ponto de alisar Por isso que eu gosto Aí eu peguei uma piranha, assim E vou prender meu cabelo Em mechas Desse jeito aqui Aí eu pego Faço um coque atrás E... Prendo ele Aí eu passo prancha normalmente, gente Agora vamos começar a maquiagem Mas eu vou passar bem rápido essa parte, né, gente? Só pra vocês terem uma noção de como que eu fiz Senão o vídeo vai ficar enorme Do tamanho do universo, gente E vocês vão ficar muito cansados assistindo Eu sempre vou passar bem aqui, gente Então eu vou assistir Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal